Já começo te mostrando a imagem do radar do CIMEPAR, que mostra o registro da chuva neste momento. Chuva bem forte, repare na área em vermelho, são temporais, entrando aqui na altura do noroeste do estado. Tem algumas outras áreas pelo noroeste, também pelo oeste do estado. Essa chuva que durante a manhã já começou a ganhar força, deixou o oeste mais cinzento, chuvoso, está avançando em direção ao leste. Algumas áreas de chuva pertinho de União da Vitória e também alguns pontos na região dos Campos Gerais. Antes de mostrar o nosso mapa, eu tenho uma decoração de Natal que não podia ficar de fora do nosso mapa hoje. Que tal essa decoração? Manhã a gente vai precisar muito delas, tem grandes áreas de chuva ainda se desenvolvendo, há risco de temporais e queda de granizo hoje, principalmente nessa região onde já chove em várias cidades e a chuva avança por aqui e depois a chuva ganha força também na região de Curitiba e do litoral entre a tarde e a noite. Esses pontos são onde a chuva deve ser um pouco mais forte, mas há previsão de pancadas para todas as regiões. Alguma chance do sol aparecer entre as nuvens hoje na região norte do estado, um pouquinho também na região central, mas o predomínio é da nebulosidade. E as temperaturas ficam amenas nesta faixa, aqui nessa, toda essa metade do nosso estado, metade sul. Ainda fica um pouco mais aquecido no norte, por conta até dessas aberturas de sol. E no noroeste, se a chuva não for muito constante, porque ela já está forte, vai ganhar força nas próximas horas, final da tarde pode esquentar um pouquinho mais por lá. Os termômetros ficam na casa dos 21 graus apenas em Curitiba, 22 na aniversariante Guarapuava, 24 em Cascavel. O fim de semana também começa bastante. As pancadas de verão, aberturas de sol, manhã ensolarada e calorão bastante forte durante a tarde. Finalmente a gente tem um fim de semana, começa chuvoso, mas termina ensolarado e proveitoso. Tem pancada à tarde, mas vai dar para curtir um pouquinho. Tá bom, moi a gente.